Fala meu aluno, professor Marcel na área, em mais um EXP Resolve, estou trazendo o Enem 2009, segunda aplicação, vamos lá. O gráfico a seguir apresenta o lucro em reais obtido por uma empresa em função da quantidade de unidades produzidas, quando essa quantidade varia entre 0 e 600 unidades. Então vamos lá, vamos interpretar nosso gráfico aqui como sempre. Pessoal, eu tenho lucro em mil reais, por mil reais, unidades produzidas está na horizontal. Beleza. Uma análise desse gráfico indica que o intervalo de unidades produzidas em que a taxa média da variação do lucro é positiva ocorre apenas em aonde, pessoal. Então muito cuidado, pessoal, é uma questão fácil, mas com muita pegadinha, com interpretação também, que pode ser muito maldosa aí. Por exemplo, galera, ele quer o lucro positivo. O que o aluno pode pensar? Poxa, professor, lucro positivo, então eu vou olhar a parte do gráfico que o lucro esteja na parte de cima. Pessoal, ele quer com a variação do lucro positivo, pessoal, então ele quer que o lucro esteja aumentando. É isso que ele está querendo. Por exemplo, vamos lá analisar de trecho a trecho. Pessoal, ele está devendo. Ele está com saldo aqui negativo. Só que ele começa, pessoal, começa a entrar dinheiro aí, começa a entrar dinheiro, então o lucro dele começa a positivar. Aqui entrou dinheiro, então está tendo lucro, está tendo o acréscimo do lucro sim aqui. Nesse trecho vai, 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 até aqui em cima está entrando lucro, pessoal. O que acontece daqui para baixo agora? Dessa parte do pico até a parte de baixo, ele começa a perder lucro. Então aqui há uma perda de lucro. E perceba que nesse segundo, nesse terceiro e último trecho, o lucro dele vai ser um lucro constante. Então nós temos praticamente três setores aqui. A parte de um lucro positivo, que entra o lucro. Uma parte que perde o lucro, que ele estava lá em cima, e começa a perder o lucro e uma parte de lucro constante. O que é que ele quer? Ele quer onde está entrando o lucro, onde o lucro é positivo. Pessoal, isso vai acontecer do zero até o pico aqui, até esse 200. E a única alternativa que tem entre o zero e o 200 só pode ser a nossa alternativa, letra E, de EXP Resolve, pessoal. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri